Vanilla Sky começa nos mostrando o protagonista em um sonho, onde as ruas de Nova York encontram-se vazias. Antes disso, seu despertador dizia para ele abrir os olhos, o primeiro indício de que o personagem se sentia vazio e solitário, além de inconscientemente manifestar sua insatisfação com aquela realidade e a vontade de despertar. Em seguida, conhecemos formalmente David Ames e aquilo que compõe suas características básicas, acima de tudo, sua admiração exagerada para consigo mesmo, representada pelo momento onde ele olha quase que apaixonado para o seu reflexo no espelho. Com isso, não fica difícil acreditar que ele seja um homem de poucos amigos. Na verdade, só tem um, justamente porque mesmo sendo boa pinta, é arrogante, carrega uma certa pretensão em sua presença, não leva praticamente nada a sério e não faz questão nenhuma de esconder sua expressão de desdém. Remake do filme Abril os Orros, de 1997, Vanilla Sky, é sobre a vaidade humana e como ela afeta a nossa vida. Além disso, também fala sobre decisões erradas, amor verdadeiro e segundas chances. Trata-se de um filme bonito por sua estética onírica, complexo pela sua estrutura narrativa e atraente pelos rumos que toma. O epílogo, por sua vez, esclarece todos os mistérios, numa tentativa de se tornar uma lição de vida. Embora permeie várias sequências, o aspecto reflexivo do longa só aparece de fato no desfecho da história. Em suma, a lição é que não devemos nos apegar a aparências e, principalmente, não deixá-las definir o caminho de nossas vidas. Não obstante, o filme também toca nos temas escolha e esquecimento, quando estas duas se mostram essenciais para compreendermos o drama do personagem central. Também o nome de um quadro valioso de Monet, Vanilla Sky, é ambientado no futuro, o que é reforçado quando, na festa de aniversário do protagonista, vemos um holograma de um homem tocando clarinete. Esse futuro é aludido o tempo todo quando, nas TVs, vemos propagandas de um programa chamado Life Extension, supostamente capaz de prolongar a vida das pessoas. David Ames é o foco dessa história, um jovem bem-sucedido profissionalmente, bonito, rico e capaz de conquistar qualquer mulher que deseje. Contudo, mesmo rodeado de pessoas e de luxo, sente-se vazio, incompleto. Sua face sempre com um largo sorriso não deixa transparecer as tristezas que sente, que só entendemos plenamente ao final da exibição. Depois da cena que abre o longa, já somos surpreendidos ao nos depararmos com o David aparentemente preso, conversando com um psicólogo e com uma máscara de látex na cara. É nesse momento que podemos perceber que não estamos diante de um filme comum. Vanilla Sky não segue uma narrativa cronológica. Eventos que acreditamos se passarem no futuro se entrelaçam com acontecimentos presentes, nos confundindo com flashbacks que se intercalam com flash-forwards, mas ao mesmo tempo revelando mistérios fundamentais para o segmento da história. Enquanto testemunhamos a rotina invejável de David, um homem que mora sozinho numa casa grande, se relacionava com uma loira linda, possui um amigo verdadeiro, é profissionalmente realizado, encontra o verdadeiro amor e não tem motivos para se estressar, somos constantemente lembrados de que ele é suspeito de um crime. Talvez uma maneira de contradizer essa imagem de vida perfeita, o longa se atenta às conversas tensas entre David e o homem que diz querer ajudá-lo. Realmente tudo indica que David cometeu um assassinato e sua única chance de provar sua suposta inocência encontra-se no Dr. Curtis. Em uma festa, David conhece uma moça chamada Sophia, que o transforma. Desperta um lado seu que ele nunca imaginou ter. Em pouco tempo, o protagonista fica completamente apaixonado, provavelmente pela primeira vez em sua vida. Porém, isso não é o suficiente para pagar o seu lado cafajeste de sua personalidade. Quando Julie, uma mulher com quem David mantinha um relacionamento sem compromisso, mas que esta acreditava ser mais do que uma amiga de sexo, o convida para um passeio de carro, o protagonista, relutante a princípio, aceita. Justamente pela sua natureza de mulherengo, continuará a conduzi-lo. Este, no entanto, se torna a pior decisão que já tomara, pois o passeio se transforma em tragédia. Quando Julie, possessa pelo ciúme, atira o carro contra uma ponte, morrendo no processo, e deixando sequelas graves, em David. Vaidoso como era, o protagonista, ao encarar a dura realidade onde seu braço havia sido destruído e seu rosto parcialmente desfigurado, não se acha digno de continuar um romance com Sophia e, sobretudo, se encontra infeliz pela decisão que arruinou sua vida, culpado e envergonhado pela imagem que vê refletida no espelho. O filme segue às vezes acompanhando a jornada amorosa de David com Sophia, ora focando nas conversas reveladoras entre o protagonista e seu psicólogo. Cabe mencionar que esses respectivos cenários contrastam fortemente, numa maneira de representar a situação em que David se encontra. Na primeira, sente-se feliz e leve, parecendo o que vive em um sonho, o que é intensificado pela fotografia com cores claras que realçam as belas imagens. Já na segunda, demonstra estar sem esperanças, agressivo e desiludido, onde a iluminação é escura, num ambiente desagradável. David acredita ser vítima de uma conspiração, pois quando seu pai morreu, deixou mais de 50% das ações de sua empresa com ele e o restante foi para um conselho que David apelidou carinhosamente de Os Sete Anões. Chega até a afirmar que o conselho ainda o enxergava como um garoto de 11 anos, dando certa credibilidade à sua teoria de que eles armaram um homicídio a fim de criminá-lo, e assim, tomar sua empresa. Embora essa hipótese não seja explorada como deveria, essa é uma decisão momentaneamente inteligente do roteiro, pois no primeiro instante, não nos dá a possibilidade de percebermos o que realmente está acontecendo. Porém, o que poderia ser um fator fundamental para gerar dúvidas no público, nos instigar a questionar o que é ou não real, é simplesmente abandonado em certo momento. Introduzem esse conselho convincentemente carrancudo e mal encarado, basicamente para nada. No núcleo romântico do longa, digamos assim, é onde o filme se destaca pela estética. As cores vivas, as paisagens inspiradoras e até a simplicidade das ruas são de cair o queixo. Em paralelo, temos a beleza da relação entre o David e a Sofia, que nos convence da magia que o amor pode proporcionar. O brilho nos olhos de cada um é fascinante de tão autêntico. Os diálogos, como não podia ser diferente, são apaixonantes e revelam o cuidado para com a dinâmica dos personagens. Era importante estabelecer essa conexão forte entre os dois para, mais tarde, rompê-la de forma dramática e visceral. Dada sua condição física, David se torna inseguro, deixando todo aquele tom arrogante que carregava de lado, mas sem abandonar sua característica atitude positiva, que agora mascara, mascara sua dor. Em dado momento, decide correr atrás daquele que um dia for a seu verdadeiro amor, na esperança de que ela ignore o estado de seu rosto. A delicada Sofia parece disposta a reatar o romance, porém, David põe tudo a perder quando, notavelmente afetado pela insegurança, adota um comportamento paranoico. Quando o longa começa a fazer sentido, no que diz respeito à estrutura que passa a revelar seus enigmas, antes escondidos em saltos temporais e imagens fragmentadas, vemos que David se arriscou, se humilhou, eventualmente se recompôs, acabou se perdendo e, por fim, se redimiu, numa jornada de auto-perdão. Suas ações o levaram diretamente ao confronto com as partes complexas de sua personalidade. O acidente que o deformou é muito mais importante do que aparenta. Foi o responsável por mudá-lo, não só fisicamente, mas psicologicamente também, a tal ponto que não conseguia mais suportar sua realidade. A dor de se sentir incapacitado, de ter feito uma escolha errada e de ter que abrir mão do seu orgulho, fizeram David fugir. Ele precisava de um local confortável, agradável e que o fizesse se sentir bem novamente. E por muito tempo, foi assim. Mas o que acompanhamos é esse sonho se tornando pesadelo. Ao final, David é confrontado pelas suas decisões quando se lembra daquilo que originou sua jornada. Assim, determinado a viver novamente, agora com uma segunda chance, o protagonista vence seu medo de altura e se lança em direção ao desconhecido. As possibilidades desse ato fazem valer apenas escolhas do passado, o arrependimento e as frustrações, que culminaram na história de um homem rico que tinha tudo, que era vaidoso e orgulhoso e que não levava nada a sério, principalmente seus romances, mas que diante do amor verdadeiro e de um terrível acidente, mudou sua perspectiva, assim como seu modo de agir, afundando-se em pensamentos negativos para, em seguida, tentar se redimir e arriscar. Em meio a um final quase aberto, para conseguir superar seus traumas e seguir em frente, David precisa descobrir se está finalmente pronto para encarar a realidade a fim de responder, sob um céu de baunilha, a pergunta que todo mundo quer descobrir a resposta. O que te faz... feliz? Senhoras e senhores, então esse foi o vídeo, eu espero de verdade que vocês tenham gostado e curtido. Vanilla Sky é um daqueles filmes que me emociona muito, que me deixa bem emotivo de verdade, inclusive editando esse vídeo, escrevendo o roteiro, selecionando as imagens, foi difícil conter as lágrimas, eu tenho que ser sincero com vocês. Na verdade, olhando o final de novo, com aquela trilha sonora magnífica, aquele céu de baunilha e toda a reflexão que o filme traz, eu não consegui conter as lágrimas e escorrer um pouquinho. Mas é isso, cara, o cinema é essa maravilha, é essa coisa que você não consegue explicar, é essa arte maravilhosa que te atinge de maneiras de fato inexplicáveis, indescritíveis. E é por isso que eu amo tanto essa arte, por isso que eu gosto tanto de Vanilla Sky, mesmo sendo um remake de um filme que muita gente acha bem mais superior, eu particularmente acho os dois muito parecidos, muito similares em vários aspectos, mas não quero entrar nesse mérito. Como eu estava dizendo, mesmo tendo esse estigma em volta do filme e sendo um dos filmes mais subestimados da história do cinema, sem dúvidas nenhuma, eu acho esse filme magnífico, incrível, maravilhoso, principalmente pela reflexão que ele traz, pela mensagem, pela lição de vida. Lógico que todos os fatores técnicos também contribuem muito para a minha avaliação dessa obra. A fotografia é estonteante, a trilha sonora, como eu falei, chega a arrepiar, chega a emocionar de verdade. A direção também é muito boa, mas o que pra mim se sobressai de fato é a temática, é a abordagem, é como o filme mostra, como o amor transcende o tempo, barreiras como realidade, dimensões, espaço, tempo, e se perpetua sem você conseguir entender, sem você conseguir explicar. E realmente é muito profundo, é muito intenso esse filme. E eu queria agora, a partir desse vídeo, começar uma dinâmica com vocês que assistem meus vídeos até o final, até aqui, até terminar, que é vocês colocarem uma frase do filme em questão do vídeo, nesse caso Vanilla Sky, que ou marcou vocês, ou que te fez mudar de perspectiva, ou que você só acha bonito mesmo. Deixe aí nos comentários, junto com sua crítica construtiva, com seu comentário, com sua contribuição, deixe aí nos comentários, vão fazer essa dinâmica a partir desse vídeo. Eu quero agradecer de verdade vocês que estão assistindo até aqui, vocês que deram like, compartilharam, se não fizeram isso ainda, por favor, curte o vídeo para dar aquela valorizada no trabalho do canal, para motivar a produção de conteúdo. Compartilha nos grupos do Facebook, WhatsApp, manda no Twitter, me marca lá, é arroba Elegantelic no Twitter e no Instagram. Tem a página do canal também no Facebook, que é facebook.com.br elegantismo. Dá uma olhada também no meu apoia-se, se você puder contribuir financeiramente, vai me ajudar muito mesmo. Pode ser com qualquer quantia, que eu vou ficar muito grato. Link tá aí na descrição, tá aparecendo na tela também. E é isso, eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, abraço e até logo.